Boa tarde, Manuano. Vamos aqui para a física, né? A gente já trabalhou bastante química, vamos para a física. Vamos ver o capítulo 3, que trata de ondas, som e de luz. É um capítulo bem grande, mas muito interessante, que eu fiz questão de reexplicar ele, porque ele serve de perrequisito para muitas outras coisas, né? Então é um preparo para o ensino médio, vocês vão trabalhar ondas justamente no segundo ano médio. Então no nono ano a gente faz esse apanhado, para você ter uma ideia de como funciona, como que acontece, certo? Ter uma base melhor, para melhor entendimento no futuro, quando se tornar mais profundo, mais minucioso o conteúdo, certo? Aqui a gente tem o conceito de onda, a gente sempre diz que onda é uma perturbação que se propaga em determinado meio, pode ser sólido, líquidos e gases e essa onda, o mais importante a saber sobre ela é que não tem transporte de matéria. Onda não transporta matéria, é uma perturbação que transporta energia de um ponto ao outro. Matéria nunca, então qualquer questão que falar que onda é uma perturbação que transmite matéria, pode botar como falso, sem sombra de dúvidas, porque onda não transmite matéria e sim energia, certo? É uma perturbação, ela forma pulso, esse pulso pode ter pontos mais altos que são as cristas, pontos mais baixos que são os vales e a gente vai ver isso aqui, certo? Essa é a definição de onda, temos aqui uma menininha bonitinha, loura, sacudindo, né? Vibrando uma corda, essa corda ela tem altos e baixos, né? Cristas e vales a gente vai ver neste instante, só para mostrar que a onda está sendo manifestada em uma corda que é um meio material, certo? Então, transmitindo nunca matéria e somente energia, onda é essa perturbação, certo gente? Vamos aqui, frequência. Frequência tem a ver com a quantidade de oscilações, o número de oscilações que acontecem em determinado período, certo? Então, quantas oscilações vão acontecer naquele período que a gente chama de frequência, certo? Frequência vai ser justamente isso, né? Frequência sempre medida em hertz, mas também tem os múltiplos, os submúltiplos, tem megahertz, por exemplo, mas quando se fala em hertz, a gente sempre fala que é frequência, a gente está tratando do número de oscilações que vão acontecer em determinado período de tempo, pode ser, por exemplo, um segundo, certo? É considerado um período de tempo. A quantidade de oscilações é que vai definir a frequência, certo? Medida em hertz. A frequência tem uma fórmula, a frequência é o inverso do período. Então, vocês vão saber na questão de que é período, mas a frequência é justamente o inverso desse período. Então, a gente tem essa fórmula aqui que F é igual a 1 sobre T. É a fórmula que a gente usa quando a gente tem um período e a gente quer descobrir a frequência. Ou, ao contrário, a gente tem a frequência e a gente quer descobrir o período. Essa fórmula aí serve para as duas coisas, já que apresenta as duas variáveis. Tanto F, representando a frequência, quanto o período, que é representado pela letra T, que vai justamente dizer o tempo dessa oscilação completa, certo? Período. Justamente o que eu falei na estante, já tinha me adiantado. Período é o tempo necessário para ocorrer uma oscilação completa dessa onda, certo? E também, assim como a frequência é o inverso do período, o período é o inverso da frequência. Por exemplo, se a frequência for 4 Hz, você vai ter um período de, basicamente, 0,25 segundos, certo? Considerando o período, que é representado pela letra T, em segundos. Uma frequência de 4, o que vai acontecer? Se a frequência é 4, eu vou botar assim. Digamos que a frequência seja 4, certo? Então, a fórmula está aí, 1 sobre frequência. A frequência é de 4 Hz. Como é que eu vou descobrir esse período? Dividindo 1 por 4. E como é que a gente faz para descobrir? Dividindo 1 por 4, você encontra 0,25 segundos. No caso, esse seria o período para uma onda de 4 Hz de frequência. Esse seria o período. Então, tanto faz. Na verdade, o período é o inverso da frequência e a frequência é o inverso do período. Período diz respeito ao tempo necessário para acontecer uma oscilação completa. Isso é o período, que a gente vai ver sempre representado pela variável T, certo? Seguindo. Cumprimento de onda. Cumprimento de onda é uma maravilha. Deixa só eu apagar o que eu escrevi antes. Cumprimento de onda é o seguinte. Eu posso dizer que a onda percorre uma distância. Essa distância, para acontecer a oscilação completa, vai ser o cumprimento de onda. Que ele é representado por uma letra chamada de lâmbida. Parece um Y de cabeça para baixo. Essa é a representação do cumprimento de onda, que a gente chama de lâmbida. É uma letra grega, que a gente chama de lâmbida. E a gente descobre essa lâmbida, na verdade, vendo a distância que há entre uma crista e outra crista. Ou seja, duas cristas consecutivas. O que é crista em uma onda, em um pulso? O que é crista? O ponto mais alto é o cume da montanha. O cume do gominho, da onda, do pulso. Então, a parte mais alta são as cristas. As partes mais baixas são os vales, que é a parte mais fundinha. Crista e vale. Se você pega a distância de uma crista para outra, ou seja, duas cristas consecutivas, ou até mesmo dois vales consecutivos, você vai ter o cumprimento de onda, que é a lâmbida. Que é representado por essa letra aqui, que é um Y invertido. Um Y de cabeça para baixo. Certo? Então, uma distância de uma crista para outra consecutiva, na sequência. Tá? E também de um vale para outro vale consecutivo, vai ser justamente o cumprimento de onda. Certo? Então, o cumprimento de onda é justamente isso. É mais um elemento das ondas. A gente tem que estudar todos os elementos. Falamos de frequência, de período. Estamos aqui falando de cumprimento de onda, de lâmbida. Que é justamente essa distância entre os vales e as cristas consecutivas. Porque quando a onda faz uma oscilação, ela percorre uma distância. Essa distância vai ser o cumprimento de onda. Certo? E aqui tem uma formulazinha que não podia deixar de acontecer. Que é uma fórmula que você descobre a velocidade de propagação da onda. A fórmula se resume a isso daqui. Velocidade é igual a lâmbida vezes frequência. Então, se você pega a lâmbida, se você tem o valor da lâmbida, que é o cumprimento de onda, né? E multiplica pela frequência, você vai estar achando a velocidade de propagação. Certo? Temos uma questão aqui que a gente vai botar essa fórmula em prova. Vamos usar justamente essa fórmula para responder a próxima questão. Porque eu posso perguntar. Eu posso, de repente, te dar a velocidade de propagação e te pedir lâmbida? Te pedir cumprimento de onda? Ou te pedir frequência? Ou te pedir velocidade? Certo? Então, essa questão que eu vou fazer daqui a pouco é uma questão que trata disso aí. Então, embora acho que nem tem essa parte de cálculo no livro de vocês, porque vocês são pessoas do ano, né? Eu decidi que eu ia explicar, né? Porque não pode ficar só no mundo da teoria. Eu sempre gosto de botar um cálculozinho para poder dar mais charme ao conteúdo. Então, olha para essa questão aqui. Volta lá, então, agora. Volta lá para a... Tchau, Issa. Obrigada a você por ter me cedido, viu? Aí você passa e fala tanto continuidade. Eu vou falar desse? Não. É só para bater a transição. Ah, tá. Entendeu? Continua o outro. Aí eu vou para o outro? Ou desse? Eu passo para o outro. Aí, até o outro. Continuando. Continuando. Continuando aqui o que a gente estava planejando fazer, vamos fazer esse cálculo aqui para descobrir certas coisas pedidas nessa questão. Não quis deixar só da teoria, quis fazer uma parte de cálculo também para dar mais emoção ao conteúdo. Vocês sabem que eu gosto de um cálculo. Então, a velocidade de uma onda sonora no ar é de 340 metros por segundo. Essa é a velocidade de uma onda sonora no ar, né? 340 metros por segundo. O seu comprimento de onda, ou seja, lâmpada, lâmpada, é 0,340 metros. Está aqui, tudo certinho, não tem que transformar nada, porque é o seguinte, se a velocidade estiver em metros por segundo e a lâmpada estivesse, por exemplo, em centímetro, eu teria que transformar para ficar compatível, para não ficar as unidades de medidas assim todas, ou estranhas, incompatíveis, não pode. Mas aqui está tranquilo, porque a velocidade está em metros por segundo e o comprimento de onda está em metros, então não tem o que transformar nada nesse momento. Está tudo tranquilo, tudo pronto para aplicar fogo. E aqui, ó, depois eu vou passar para outro meio, onde a velocidade no som vai ser o dobro, ou seja, o dobro de 340, então vai ser uma nova velocidade que vai estar em 680 metros por segundo, já que a questão está falando que é o dobro. Os valores da frequência e do comprimento de onda no novo meio serão, olha só, o comprimento de onda não vai mudar. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar a fórmula de velocidade, que foi essa fórmula que eu usei no instante, velocidade é lâmpada vezes frequência, vou achar a frequência aqui, depois uso essa fórmula novamente e acho o comprimento de onda, que é o lâmpada, certo? A velocidade do som no ar, 340, vamos trocar aqui com 340, lâmpada está dizendo que é 0,340, né? E vamos descobrir a frequência. 340 vai ficar 0,340F. Então, isso quer dizer que 0,340F é igual a 340. F é igual a 340 dividido por 0,340. Se você dividir aqui vai dar mil. Então, já descobrimos a frequência, uma frequência de mil hertz, certo? Jogando a fórmula, a gente tinha a velocidade do som no ar, né? Que é de 340 metros por segundo. Nós tínhamos a lâmpada, que é o comprimento de onda, que era 0,340, né? E a frequência que a gente vai ter que descobrir. Isolando os termos, eu botei a variável para o membro oposto. Se 340 é igual a 0,340F, 0,340F é a mesma coisa de 340, é igual a 340. Para descobrir o F, você divide 340 por isso daqui. Dividindo, você encontrou mil, mil hertz. Então, é a frequência. Então, uma das respostas já foram calculadas. Só que aqui tem outra pergunta. Ele quer saber nesse novo meio, nesse meio onde a velocidade do som dobrou, como é que vai estar a lâmpada? Muito simples, porque a frequência não vai mudar. Você mudou o meio, você mudou a velocidade, mas você não vai mudar a frequência. A frequência não vai ser a mesma. Então, eu vou usar a fórmula de novo. Velocidade é igual a lâmpada vezes frequência. Só que agora, usando a velocidade do outro meio, que é 680, 680 é igual a lâmpada, que você vai descobrir agora um novo comprimento de onda, já que mudou o meio. A frequência é a mesma daqui. A frequência é mil, certo? Então, vai ficar mil lâmpada, mil lâmpada, igual a 680. Lâmpada é igual a 680, dividido por mil. A gente sabe que a gente não precisa fazer conta por 10 mil. Basta a gente recuar as casas decimais. Vai ficar, então, 0,68. Ou 0,680, tanto faz. Metros. Então, olha só, duas perguntas e duas respostas, claro. Complemento de onda novo e frequência. Então, a opção que corresponde a esse cálculo aqui é a letra C. A gente tem mil hertz e 0,780 metros de comprimento de onda, certo? Só para a gente enfeitar o conteúdo, para dar mais emoção. Essa é a pontazinha que a gente, né? Vai que eu queira botar na prova, não dei vontade de colocar, eu vou colocar. Certo? E aqui, vamos falar da amplitude, né? Vamos falar de amplitude de onda. Amplitude é o seguinte, gente. Deixa eu apagar aqui, lambda da fórmula passada. Olha só. Amplitude é justamente isso aqui. É a distância, por exemplo, da crista para essa linha média. Isso aqui seria a linha média. Essa linha verde aqui, ó. Essa linha horizontal. A distância, né? A distância da crista para essa linha média é que é amplitude, né? Aqui a definição é o seguinte. É a distância de uma crista ou de um vale em relação à posição média. É justamente a linha média. O que é na prática amplitude? Amplitude é justamente a altura do gominho. Que pode estar assim, mas poderia estar aqui também, assim, ó. Aqui também. Aqui não dá para arriscar, mas daqui, essa amplitude poderia aparecer aqui embaixo também. Que, como eu disse aqui, é a distância de uma crista ou de um vale. A parte mais baixa é vale. Então, a distância desse vale até a linha média é amplitude. Ou a distância da crista, que é o ponto mais alto, até essa linha média, que também é amplitude. Então, amplitude é isso aí. Não tem segredo. Eu posso colocar um desenho desse e pedir para você identificar o que é amplitude, o que é comprimento de onda, essas coisas todas que você vai ver na figura. Que você está visualizando aqui, que é tranquilo. Certo? Nada de mais. Essa alturazinha é a amplitude. Certo, gente? Aqui a gente tem os tipos de onda. É muito importante falar sobre elas, porque a gente tem ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. O que seriam as ondas mecânicas? A onda mecânica, ela se propaga, é uma perturbação que, para ela se propagar, ela precisa de um meio material. Pode ser sólido, líquido, não importa. Mas a onda mecânica, ela precisa de um meio material. Na corda, quando você faz a vibração da corda, vai gerar um curso. Pronto. Aí, a onda na corda é uma onda mecânica. Ela precisa da corda para se propagar. Certo? Quando você joga uma pedra num lago, as águas estão paradas, começam a formar vários semicírculos na água. Então, isso aí também é uma onda mecânica, que precisa da matéria para se propagar. Certo? O som é uma onda mecânica. Ela se propaga em sólidos, em líquidos, em gases. É uma onda mecânica. E o som, além de ser uma onda mecânica, ela é uma onda tridimensional, porque ela se expande em todas as direções, nas três fases, digamos assim, nas três dimensões que existem. E as ondas eletromagnéticas, são ondas, por exemplo, a luz. É uma onda eletromagnética, por quê? Porque ela não precisa de um meio material. Por exemplo, a luz, ela se propaga no vácuo, um lugar onde não existe matéria nenhuma, um lugar sem matéria. O vácuo é um espaço que não tem matéria. Então, a onda eletromagnética, ela pode se propagar também, onde tem ausência de matéria, no vácuo. Mas, claro que as ondas eletromagnéticas também se propagam em meios materiais. Eu não estou dizendo que ela só se propaga no vácuo, não. Eu estou dizendo que a onda eletromagnética tem o poder de se propagar tanto no vácuo quanto em meios materiais. Certo? Já as ondas mecânicas só se propagam em meios materiais. Certo? É isso que eu quero mostrar. E aí tem um exemplo. Ah, ondas de rádio, ó. Esse aqui é um radiozinho, para você perceber que são as ondas de rádio. Tem antena da emissora de rádio, né? Aí é o capitão das ondas eletromagnéticas. Então, ondas eletromagnéticas, ondas de rádio, né? E aqui tem a onda mecânica, que é justamente a superfície de um lago, né? Com água, possivelmente jogada alguma coisa, ou até mesmo uma gota de chuva caiu, que fez toda essa perturbação que vocês estão vendo aí. Certo? É... Classificação das ondas quanto à direção de vibração. Presta atenção. Elas... Na verdade, a gente vai ver que são transversais ou longitudinais. Aqui, né? Nesse slide, tem transversais. É o seguinte. Quando elas são transversais, é o seguinte. Você... Você, por exemplo, você está com a mola. Se você fizer esse movimento aqui, é um movimento que a gente chama de perpendicular. Por que perpendicular? Porque eu vou fazer isso na mola, e ela vai se propagar assim. Então, é diferente. Então, você vai vibrar assim, vai provocar uma vibração na mola assim, que é vertical, mas a mola, ela vai se propagar para lá, horizontalmente. Então, o que aconteceu? É diferente. Você está vibrando de uma forma... O movimento vibratório está sendo vertical, mas a propagação da mola está sendo para lá, horizontal. Então, essa diferenciação é que traduz a onda com onda transversal. Certo? O movimento vibratório é de um jeito, mas a propagação é de outra. Certo? Você vibra, você provoca a vibração assim, vertical. E a propagação vai ser horizontal. Então, isso vai formar um ângulo reto. Por isso que a gente fala que são perpendiculares, as transversais. Já as próximas, que são as ondas longitudinais, certo? É muito mais simples. Você pode dar... Eu posso dar exemplo de novo com mola. Eu vou fazer o seguinte, eu vou só esticar a mola e soltar. O que vai acontecer? O movimento vibratório e a propagação vão estar no mesmo sentido. Certo? No mesmo sentido. Por isso que elas são chamadas de longitudinais. A direção do movimento vibratório. Coincide com a direção de propagação. Diferente da transversal. Transversal você vibra vertical. E a propagação é horizontal. Agora nas longitudinais? Não. Tudo, tanto a direção, quanto o movimento vibratório, vai ser na mesma direção. Por isso que a gente chama de longitudinais. Certo? Aqui tem o exemplo da mola. A maneira como ela foi comprimida. A maneira como ela foi... Se propagando aqui nessa mola. Certo? Vamos agora falar de direções de propagação. Segundo esse critério, as ondas se dividem em unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais. Como o próprio nome diz, une uma única direção de propagação. Nesse caso, a energia vai se propagar em uma direção única. No caso da corda, é uma direção única. No caso da mola, quando você comprime, que ela se propaga naquela mesma linearidade, é unidimensional. Mas com uma pedrinha que cai no lago, aí já vai ser bidimensional, porque ela vai se propagar em duas direções, não mais em uma direção só. Bi, dá a ideia de dupla, de dobro, de duas vezes, né? Em duas direções. Vai se propagar em duas direções. E a tridimensional, né? Ela vai se propagar nas três dimensões. Nas três direções, nas três dimensões. Ela, como exemplo, a gente tem o exemplo do som. Isso daqui que eu fiz, na verdade, é uma onda unidimensional, que ela vai se propagar em uma direção só, certo? Mas as tridimensionais, elas se propagam no espaço nas três dimensões. O som, por exemplo, é um grande exemplo para retratar as ondas tridimensionais, né? Já que se a energia, ela se propaga nas três direções, certo? Som. Esse som é muito bom, né? Que a gente vai falar das ondas sonoras, vai falar da acústica, porque a acústica é justamente uma parte da física que vai estudar o comportamento das ondas sonoras, vai estudar, vai explicar esse comportamento das ondas sonoras, né? Que vão acontecer justamente nos meios materiais. Então, a gente vai falar de acústica, é justamente uma parte da física exclusiva para estudar essa parte toda, explicando o comportamento dessas ondas sonoras dos meios materiais, certo? Então, é basicamente isso. E eu quero dizer o seguinte, quando a gente está tocando o violão, que a gente mexe na corda, o que acontece? A gente mexe na corda em um ponto, a gente pode mexer em outro ponto do acorde. Então, as moléculas que estão ao redor, elas vão se movimentar, vão fazer um movimento de compressão, expansão, compressão, expansão, que vai justamente produzir a onda sonora. É isso que acontece. É assim que o som é produzido. Por exemplo, no violão, ao tocar as cordas, ao tocar em um ponto, em outro ponto do mesmo acorde, aquela parte, aquelas moléculas que estão ao redor, ali do fio, vão ficar mais agitadas, vai provocar compressão, vai provocar expansão, e aí vai se produzir a onda sonora, certo? Outra coisa, a questão da velocidade depende muito das partículas. Por exemplo, no sólido, as partículas são muito próximas. Então, quando as partículas são muito próximas, a velocidade é maior. A gente sabe que nos líquidos, as partículas são mais espalhadas, mais distanciadas. Nos gases, são muito mais distanciadas ainda, muito mais que nos líquidos. Então, o que você entende com isso? Que a velocidade nos sólidos, a velocidade do som, a gente está falando de som, ela vai ser muito maior nos sólidos que nos líquidos. E muito maior nos líquidos que nos gases, claro. É uma sequência. Por quê? Porque tem a ver com as partículas. Como são as partículas das substâncias sólidas? Muito próximas, muito unidas. Então, pronto. A velocidade é maior nos sólidos. Já nos líquidos, que as partículas são mais espalhadas do que a do sólido, então vai ter uma velocidade um pouco menor. E nos gases, que as partículas são ainda mais espalhadas, a velocidade vai ser menor ainda. Então, fica esse esquema aqui, que a velocidade do sólido é maior do som. É maior que a velocidade do som nos líquidos, que é maior que a velocidade do som nos gases. Isso tem a ver com a questão das partículas, pela proximidade dessas partículas, certo? Som e suas características. Aí vamos falar de qualidades fisiológicas do som que as pessoas confundem. Por exemplo, altura. A gente fala que o menino, quando ele usa o fone de ouvido muito alto, ele pode prejudicar a audição. Ele pode prejudicar a audição dele, né? Ele pode prejudicar a audição dele, então o que vai acontecer? A gente fala assim, o menino diminui o volume, está muito alto. Mas isso, essa definição, está no senso comum. Para a física, não é isso. Quando eu falo dessa qualidade, altura, eu não estou me referindo ao volume. Eu não quero dizer que você tem que baixar o som, certo? Não é isso, não tem nada a ver com volume. A altura, a altura tem a ver com a frequência. E a altura que vai determinar se o som é grave ou se o som é agudo. O que é isso? Quanto maior a frequência, mais agudo será o som. Quanto menor a frequência, mais grave será o som. Então, menor a frequência, som grave. Maior a frequência, som agudo. E isso tem a ver com o quê? Isso tem a ver com a frequência. É a frequência que determina isso. Uma vez que a frequência é maior, o som é agudo. Uma vez que a frequência é menor, o som é grave. E isso não tem nada a ver com o volume. Não tem nada a ver. Apesar de aparecer aqui o nome altura, não tem nada a ver com o volume de som. Tem a ver com o som ser grave ou agudo. Isso está relacionado à frequência, certo? E intensidade sonora, aí sim tem a ver com a altura. Porque aí a gente classifica os sons, né? Como sons mais fortes, sons mais fracos. Aí sim, a intensidade sonora tem a ver com amplitude, certo? E aí, quando a gente fala em intensidade sonora, a gente fala em amplitude, a gente tem que lembrar o seguinte, que essa intensidade sonora é medida em decibéis, certo? E o nosso ouvido, ele suporta 80 decibéis de intensidade sonora. Por exemplo, quem costuma ir para show de rock? Show de rock, eles emitem uma intensidade sonora muito alta, que o nosso ouvido humano não aguenta. Então a gente pode realmente prejudicar a nossa audição. Porque, por exemplo, um show de rock é em torno de 120 decibéis. Se nosso ouvido suporta 80 e você está vendo qualquer coisa superior a isso, claro que vai prejudicar a sua audição. Então, por favor, não aconselho que vocês vá para show de rock. Por favor, vá para um show de uma música mais lenta, de uma musiquinha que não prejudica a sua audição, certo? Então, isso é a intensidade sonora que tem a ver com essa questão relacionada com amplitude e tem a ver com esse negócio de som forte e som fraco, que vai prejudicar ou não a nossa audição. Mas a intensidade sonora do nosso ouvido humano é de 80 decibéis. É o que a gente deve ouvir, a gente não deve ultrapassar esse limite, porque pode causar danos ao nosso canal auditivo, certo? Timbre. Timbre é o seguinte, não é se alguém diga assim, a sua voz parece que é da sua mãe. Não existe voz igual. Cada qual tem sua voz particular, peculiar. A minha voz pode até parecer com minha mãe, você pode conversar com minha mãe e achar que a voz parece com a minha, mas nunca vai ser igual, sabe? Porque isso tem a ver com timbre, certo? Então, por exemplo, as notas musicais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Olha, essas notas musicais, elas serão diferentes se você tocar no violão, se você tocar no piano. Então, essa diferenciação que tem é justamente na questão do timbre, que ela é específica de cada instrumento musical. O timbre de voz é peculiar e particular de cada indivíduo, certo? Timbre é isso. É essa coisa particular, que o timbre quer ser eu, que não é igual ao do outro. Do mesmo jeito que as notas são diferentes ao serem tocadas em diferentes instrumentos musicais, certo? Vamos para a próxima. Já expliquei a altura, intensidade, timbre. Espero que vocês tenham entendido, certo? Tranquilo. Ah, vamos falar da luz agora. A luz é uma onda eletromagnética, claro, né? Ou seja, ela pode ser para apagar no vácuo. Não somente em meios materiais, mas também no vácuo. E aqui, eu botei a lâmpadazinha que eu achei bonitinha. Essa lâmpada para estampar a capa de luz. Mas, aliás, antes disso, deixa eu falar uma coisa. Foram vários estudos a respeito de como definir luz. Sabe? A luz foi definida por muitos, como, por exemplo, o Leonardo da Vinci, aquele famoso escutor, pintor, aquele artista famoso, ele dizia que a luz era uma onda mecânica. Ou seja, uma onda mecânica, ela se propaga em meios materiais. Então, ele estava errado, né? A gente sabe que ele está errado. Porque a gente sabe hoje que a onda é uma onda eletromagnética, a luz. Não é uma onda mecânica. Mas, da Vinci, tinha na cabeça que a luz era uma onda mecânica. A gente sabe que não é, mas ele tinha. E o que vai ter é um monte de gente com várias definições a respeito de luz. Tem gente, tinha alguns estudiosos, astrônomos, que diziam, por exemplo, que a luz era formada de partículas. Outros diziam que a onda era somente uma onda mecânica. A luz era somente uma onda mecânica. Da Vinci dizia isso. Newton dizia também que é formado de partículas. Hoje em dia, a gente sabe que a onda tem um conceito duplo. Ora, ela se comporta como a onda, que nesse caso é a onda eletromagnética, ou ora, se comporta como partícula. E aí, ela é formada de partículas que são chamadas de fótons. Esses fótons, eles não têm nem massa, nem carga. Mas, eles transportam energia, certo? Então, ficou esse conceito aí de luz, que é o conceito mais atual. Atualmente, a luz é vista dessa forma dupla, dobrada, né? Ora como onda, ora como partícula. E as partículas que constituem a luz é justamente fótons. Esses fótons não têm massa, nem têm carga, mas transportam energia, certo? E aqui, não podia falar desse cara, Aliazem, não sei como é que pronuncia o nome dele, mas ele criou a câmara escura, porque antigamente os gregos diziam que a luz era emitida por nossos olhos, por isso que a gente só enxergava algo quando a gente olhasse, quando a gente olhava para essa coisa, né? Isso está errado. Isso deve ser tanto que Aliazem veio provar justamente isso, justamente isso, quando ele criou a câmara escura. Essa câmara escura, ele fez o seguinte, ele tinha um quarto, ele estava no quarto, aquele quarto escuro, ele fez um orifício na parede, né? Esse orifício, que aqui está aqui, deixava passar a luz branca, a luz do sol, que é uma luz branca, né? O que aconteceu? Quando essa luz penetrava, ele pôde provar também que a luz se propaga em linha reta, foi uma experiência que serviu para muita coisa, inclusive, né? Essa experiência dele serviu para a criação das máquinas fotográficas, por exemplo, ajudou bastante nos estudos astronômicos, né? Essa câmara escura ajudou bastante, ajudou os artistas a fazerem seus desenhos, as suas pinturas, então, essa criação de Aliazem não foi em vão, ela foi muito importante, muito importante mesmo, para muitas outras coisas que vieram depois, certo? Então, vamos lá, um quarto fechado, um orifício na parede, por esse orifício passava a luz, tá? Então, essa luz, ela era na direção mesmo, né? Horizontal, independente, esses raios de luz, e aí o que acontecia? Aqui na parede desse quarto, você ia perceber a imagem refletida, essa imagem ela seria reduzida e invertida, ou seja, de cabeça para baixo, uma imagem de cabeça para baixo e menor que o objeto, porque imagine, está aqui fora o objeto, está normal, né? Imagem normal, objeto normal, tranquilo. A luz passa por esse orifício, e aí a imagem é projetada nessa parede, mas que tipo de imagem? Uma imagem reduzida, uma imagem que a gente chama de imagem real, porque toda imagem de cabeça para baixo é considerada imagem real, ela é real, ela é invertida, né? Logicamente, ou desculpe, ela é real e invertida, e ela é menor que o objeto, certo? Ela é menor que o objeto. Então, essa descoberta de Alias foi muito interessante para, na verdade, negar o que os gregos diziam, porque eles diziam que a luz era emitida por nossos olhos, né? Então, Alias, com essa experiência, ele provou que os gregos estavam errados, certo? Então, só que um detalhe de Alias é que ele dizia que, no caso, no nosso olho, porque nós temos no nosso olho uma lente, né? É o cristalino, é aquela lente que ela tem que ser trocada quando a pessoa está com catarata, que faz a cirurgia de catarata, troca-se o cristalino por uma lente artificial, né? Que vai funcionar como se fosse cristalino. Então, segundo Alias, essas imagens eram projetadas no cristalino, certo? Então, ele fez a experiência dessa câmera escura, mas na visão dele, as imagens eram projetadas no cristalino, certo? Grande erro, porque depois, né? Kepler, que eu não falei sobre ele aqui no slide, mas Kepler gostou muito da experiência de Alias sobre a câmera escura, concordou com ele em vários aspectos, mas só que Kepler, na verdade, discordou dele em um ponto. Onde foi que ele discordou? Segundo Alias, a imagem era refletida no cristalino, ela era produzida no cristalino, certo? Segundo Kepler, as imagens são projetadas na retina, e isso é que é o certo, imagem na retina, não é no cristalino. Então, a única falha de Alias foi dizer que as imagens eram projetadas no cristalino, certo? Detalhe, aqui você tem, né? Eu quis botar aqui, é córnea, o olho, o olho humano, olha o cristalino aqui, essa lente, tá? É uma lente, né? Aqui tem as partes do olho, a retina, né? Essa membrana que reveste o olho internamente, é lá que as imagens são projetadas, não é no cristalino, certo? E aqui vamos falar de fontes luminosas, a gente tem fontes luminosas primárias e fontes luminosas secundárias. Quando tem luz própria, como o sol, como a lâmpada acesa, até mesmo o vagalume, né? Que tem a luzinha lá dele, própria, isso aí são consideradas fontes primárias. Fontes primárias, sol, lâmpada acesa, vela acesa, né? O próprio vagalume que emite luz, aí sim, como a luz é própria, ele tá irradiando sua própria luz, aí a gente chama que é fonte primária, a gente diz que é fonte primária. Já as fontes secundárias, é quando justamente não tem luz própria, como a lua, os planetas, que não tem luz própria, então, no caso a lua, ela reflete a luz do sol, né? Mas ela não tem luz própria, a lua. Então, a lua é considerada uma fonte secundária, certo? Fonte secundária, quando não tem luz própria, né? Mas se a fonte é primária, é porque ela tem a sua própria luz, a sua própria luz, que ela irradia pra onde quer que seja. Fontes. Isso aqui também são consideradas fontes luminosas, mas você tem que saber o que é uma fonte, uma fonte puntiforme e o que é uma fonte extensa, certo? O que eu quero dizer a você é o seguinte, a fonte puntiforme, ela é tão pequena, ela é tão insignificante, digamos assim, que você nem considera as suas dimensões. E no caso de uma fonte puntiforme, você não vai ter formação de penumbra, você vai ter apenas a formação de sombra. Já a fonte extensa, que é uma fonte considerável, as dimensões são consideráveis, já vai, nesse caso, dessas fontes extensas, você vai ver a formação de sombra e também de penumbra. Então, aqui tem, ó, claramente, aqui, ó, essa fontezinha, ela é puntiforme, é uma fonte, né, de dimensões desprezíveis. Olha o que aconteceu, olha o cune de sombra aqui atrás, mas não tem penumbra. Observe que não tem penumbra. Por isso que é uma fonte puntiforme. É uma fonte bem insignificante, dimensões insignificantes, considerando a distância até ela. E aqui, cadê? Olha, aqui já é maior. Aqui a fonte, é uma fonte extensa, você vê que ela já é maior, que ela já tem, suas dimensões já precisam ser consideradas, tá? E perceba, olha aqui que interessante, tá aqui a região de sombra, essa região mais escura, e, então, vizinho a essa região de sombra, você tem uma região de penumbra, tanto aqui quanto aqui. Por que que isso acontece? Isso só acontece nessas fontes extensas. Nas fontes puntiformes, infelizmente, não tem como produzir penumbra. Se produz apenas sombra. É o que vai diferenciar uma fonte extensa de uma fonte puntiforme. A presença ou ausência da penumbra, porque em ambos os casos aparece sombra, né? Agora, a penumbra era exclusiva das fontes extensas. Certo, gente? Vamos seguir. Os meios ópticos, é importante falar sobre esses meios, porque a gente tem o seguinte, meios transparentes, olha só, no meio transparente, a luz, a luz passa tranquilamente, ela passa regularmente, com muita facilidade, né? O meio é transparente, a gente sempre fala que o meio mais transparente que tem é o vácuo, mas que tem vidros que são transparentes, que a luz passa com facilidade. Então, se a luz passar com facilidade, a gente fala que é um meio transparente. A luz não vai ter nenhum obstáculo, ela vai passar com muita facilidade. Tanto que se você vê alguma coisa, uma imagem, atrás de um vidro transparente, você vê com nitidez essa imagem, né? Você não vê, você vê direitinho a imagem que está por trás de um vidro transparente, por exemplo. Por quê? Porque a luz atravessou com muita facilidade. Então, não teve problema para esse atravessamento de luz, certo? Nos meios translúcidos, por exemplo, como é aquele vidro fosco, por exemplo, não é que a luz não passe. A luz passa, mas com mais dificuldade. E a luz não passa de forma regular, como acontece nos meios transparentes. Perceba o que é estranho. A luz está batendo aqui, isso aqui é um raio de luz. O raio de luz está batendo aqui e não está indo retinho, sabe? Na verdade, ele está sofrendo, está desvirtuando, está se apresentando de forma irregular. Tanto que nos meios opacos, você não vê o que está por trás do vidro, por exemplo, translúcido. Você não vê a coisa com perfeição. Você vê, você vê assim, uma imagem meio deformada. Você não vê a imagem perfeita no meio translúcido, né? Embora a luz passe, ela passa de forma mais dificultada, de forma irregular. Então, você vai ver o que está por trás do vidro, algo que não está perfeito, assim, que está, né, com a imagem, não está muito clara, não está muito definida, certo? E nos meios opacos, o nome diz, não tem passagem de luz. Aqui, uma madeira, um portão de madeira, a luz não vai passar, né? Porque tem condições de passar, porque o meio é opaco, então, não vai ter passagem de luz, certo? Aqui, foi justamente aqui, o opaco, o raio de luz está batendo, mas não está atravessando. Não passa, a luz não tem condições de passar no meio opaco, certo? Fenômenos ópticos, a gente tem que falar sobre eles, a absorção da luz, reflexão e refração. Olha só, quando eu falo em absorção da luz, é o seguinte, por exemplo, vocês sabem, por exemplo, as roupas pretas, negras, são roupas, né, que esquentam bastante, por que que esquentam tanto? Por que que quando eu uso uma blusa preta, eu sinto tanto calor, às vezes eu uso uma amarela, um azul, não sinto esse calor todo. Gente, porque no caso, a superfície aí, ela está absorvendo, existe, né, as cores do arco-íris, né, o espectro visível, então aí está absorvendo todos, está absorvendo todas as cores, todas as cores são absorvidas, então a superfície ali, ela está absorvendo todas essas cores, não está refletindo nada, então essa superfície, ela está absorvendo tudo, e não está refletindo nada, isso que acontece com a cor preta, por isso que a gente fala que preto, não é cor, preto é ausência de cor, preto não é cor, preto é ausência de cor, porque a cor, na verdade, é quando ela é refletida, se no caso do preto, absorve tudo, as cores do arco-íris são todas absorvidas, então é ausência de cor, por isso que o preto esquenta tanto, também, certo? Então a absorção é justamente isso, agora, a reflexão é o seguinte, vou fazer um desenho aqui, aqui você tem uma superfície que separa o meio, o meio 1, do meio 2, aí aqui, digamos, tem uma linha imaginária, que é chamada de linha normal, que a gente chama de normal, só para você, é uma linha imaginária, não é uma linha que de fato existe, mas aqui, tem uma superfície, que é o meio 1 e o meio 2, tem que parar na cabeça, parou aí, parou aí, reflexão, né? pode ser um exemplo aí, vamos lá, posso aí? vamos lá, vou te dar um exemplo aqui, sobre a reflexão, pronto, gente, agora vamos falar da reflexão, certo? eu aqui tracei uma superfície, que separa o meio 1 e o meio 2, pode considerar que o meio 1 é o ar, e o meio 2, por exemplo, é a água, digamos que você está fora da piscina, e tem a piscina, então onde você está, você está aqui fora, você está no ar, é o meio 1, e a água, o meio 2, aí por exemplo, na reflexão, o raio luminoso, ele vem aqui, ele bate aqui, nessa superfície, que separa, que disjunção entre a normal, e a superfície, essa parte aqui, é uma superfície que separa, os dois meios, pode ser para a borda de uma piscina, tá? como eu falei da estante, então o raio de luz bate aqui, se ele voltar para o mesmo meio, isso é reflexão, na reflexão, o raio luminoso, ele bate, e volta para o mesmo meio, ele não passou para aqui, para a água, digamos que aqui seja ar, e que aqui seja água, perceba que o raio luminoso, em nenhum momento, ele passou para aqui, ele continuou no mesmo meio, então o raio, bateu e voltou, para o mesmo meio, isso é reflexão luminosa, ou reflexão da luz, certo? Bateu e voltou, tranquilamente, sem problemas, certo? Agora, falando de reflexão, a gente tem que falar de refração, na refração, certo? Eu vou apagar isso aqui, para explicar a refração, isso foi reflexão, o raio luminoso bateu, e voltou para o mesmo meio, que era o meio 1, que eu chamava de ar, Dominei ar. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, eu vou considerar, o mesmo desenho, vamos aproveitar o desenho, ar e água, tá? Olha o que acontece na refração, na refração, o raio vai bater aqui, e vai passar para cá, ou seja, o raio luminoso, ele passou do meio, de um meio para outro meio, mudou de meio, isso não é a reflexão, a reflexão, ele voltaria para lá de novo, como aconteceu no exemplo passado, nesse caso, o raio luminoso, ele passou para a parte da água, ele mudou de meio, e detalhe, quando ele muda de meio, ele muda de velocidade, certo? o raio muda, tem um desvio, sofre um desvio, claro, e aí ele muda de velocidade, outra coisa, vocês já perceberam, que quando vocês olham para a piscina, você está aqui fora, você olha para a piscina, você tem a sensação, de que a piscina é rasa, quando a piscina, na verdade, é funda, muitas crianças já se afogaram, por conta disso, elas chegam na borda da piscina, e se sentem seguras, porque existe, o que nós chamamos de outro plano, é uma ilusão, que você pensa, que é como se você enxergasse, o azulejo mais para cima, quando na verdade é mais para fundo, aí a criança pode cair e se afogar, porque ela vai pensar que é raso, quando não é raso, certo? Se você, isso é provocado, por esse fenômeno de refração, é a refração luminosa, que dá na nossa visão, esse efeito, que engana, né? Porque na verdade não é rasa, mas você enxerga os azulejos mais no alto, dando a sensação de ser raso, quando na verdade não é, tá? Então, isso é um fenômeno, provocado pela refração, se você botar aqui um copo com água, com canudo dentro, você tem a impressão que o canudo está quebrado, por quê? Por conta também da refração luminosa, da refração da luz, porque quando você bota o canudo dentro do copo, uma parte fica no ar, e outra parte fica dentro do copo, com água, por exemplo, então você tem aquela sensação, então provoca isso tudo, né? a sensação que a gente chama do dioptoplano, que está relacionada à refração luminosa, é muito interessante, isso. No segundo ano, a gente vai calcular, uma pessoa olhando para um peixe dentro de um aquário, aí você vai dizer qual é a imagem, qual a distância imaginária que o peixe se encontra, qual é a distância real, entendeu? Do mesmo jeito, se tiver uma pessoa mergulhando, que ela te olhar para fora, lá onde você está no ar, no caso, vai também ter uma sensação, uma distância fictícia, uma distância real, então quando você olha para dentro de um aquário, você tem a sensação que o peixe está mais no alto, quando ele está mais no fundo, então a distância para a borda é sempre maior do que você imagina, mas o que você vê, parece que ele está mais raso, quando ele não está, certo? Isso a gente vai calcular lá no segundo ano. Ah, que beleza! Vamos falar, sabe de que agora? Vamos falar das cores dos objetos, certo? Vamos falar das cores dos objetos, por quê? Como é que funciona esse negócio de cor? Olha só, a luz branca é uma mistura de todas as cores do arco-íris, a luz branca é uma mistura de todas as cores, certo? Mas a luz que você vê, a cor que você vê, é a cor que foi refletida, se aquela cor foi absorvida, ninguém vai ver a cor absorvida, se está absorvida, está absorvida, ninguém vê, o que se vê é a cor refletida, então por que eu vejo que aquela parede é vermelha? Porque a luz branca bateu, todas as outras cores foram absorvidas, e só o vermelho foi refletido, por isso que eu enxergo o vermelho, eu enxergo o amarelo por quê? Porque todas as cores foram absorvidas, e foi refletida a amarela, por isso que a gente enxerga o amarelo. Então é assim que funcionam as cores, a gente vê a cor refletida, a gente não tem condições de ver a cor absorvida, porque o nome já disse, se foi absorvido, esquece, foi transformado em outra forma de energia, sabe? Então, entenda bem, por isso que eu falo que o preto é a ausência de cor, porque o preto, ele absorve todas as cores do espectro, visível, absorve tudo, então não tem o que ver na cor preta, por isso que não é cor, é a ausência de cor, já o branco é a mistura de todas as cores do arco-íris, do espectro, visível, e aqui eu queria acabar essa parte do capítulo 3, falando sobre essas cores do objeto, que eu acabei de falar que são as cores refletidas, não as absorvidas, então olha só, vamos falar aqui dessa bandeira, a bandeira do Brasil, vamos finalizar com ela, a parte verde, a parte amarela, a parte azul, a parte branca, onde está escrito ordem e progresso, entenda uma coisa, se de repente, eu projetar nessa bandeira, uma luz monocromática azul, o que é que vai acontecer? Repara que interessante, não é luz branca, porque se for luz branca, vai ser tranquilo, a luz branca aqui, no verde, vai ser verde mesmo, não é isso não, a luz branca reflete todas as cores, não estou falando disso, estou falando o seguinte, pense em você jogar nessa bandeira do Brasil, uma luz monocromática azul, uma luz puramente azul, só um tom de azul, tá? O que vai acontecer com essa cor verde? Vai ficar preto, porque na verdade, ele vai refletir só o verde, então se você jogar qualquer outra cor aqui, monocromática, que não seja verde, vai aparecer preto aos seus olhos, a gente vai enxergar essa parte verde como preta, entenda o que estou falando, jogando uma luz azul, monocromática azul, esse verde você vai enxergar preto, esse amarelo você vai enxergar preto, certo? E esse azul? Ah, azul vai ser azul, porque já é azul, e a luz monocromática também é azul, né? Então vai ser azul, e essa parte branca aqui, vai ser que cor? Esquece o nome verde, esquece o nome ordem progresso, pensa na faixa branca, vai ser azul, certo? Porque no caso branco, ele reflete todas as cores, então no caso, jogando uma luz azul nesse branco, vai ficar azul, então como é que ficaria essa bandeira? Essa bandeira ficaria assim, ao ser iluminada por uma luz azul, monocromática, azul, essa parte verde vai ser preta, a parte amarela vai ser preta, a parte azul vai ser azul mesmo, que já é azul, né? E essa parte branca também vai ser azul, certo? Por que isso? Porque se aqui é verde, reflete verde, então se reflete verde, qualquer outra cor que você bote, pode ser uma luz azul, uma luz vermelha, vai ser preto, você vai enxergar preto, né? O amarelo, ele só vai ser amarelo se ele for, se jogar nele uma luz branca, ou uma luz amarela, se você jogar uma luz azul no amarelo, vai enxergar preto, certo? Mas essa parte que já é azul, já é azul, você tá jogando uma luz monocromática azul, vai ficar azul mesmo, e a parte branca, ela vai ser azul, porque o branco reflete todas as cores, certo? Então, nessa parte branca aqui, se eu jogar uma luz vermelha, ele vai aparecer vermelho, se eu jogar uma luz azul, ele vai aparecer azul, certo? E por aí vai, mas, essas outras cores aqui, verde, que só reflete verde, qualquer outra cor que você jogar aí, vai ficar preto, certo? Espero que vocês tenham entendido, a gente encerra o capítulo 3, aqui, nessa parte, com a nossa bandeira, porque eu sou muito patriota, certo gente? Um beijo e até a próxima!